A vida é louca, moleque, tô no veneno Tu veja a cena e escuta o que eu tô dizendo Tô com moleque vivendo a opressão Só tá sentado a borracha da sangue bom Um dia desses fui ali bem na esquina Trocar uma ideia com os parceiros e os maduinas E quando eu vi uma viatura a milhão Os três quadrados desceram com arma na mão Moleque doido, meu mano foi mó tormento Nem perguntaram o que ali tamo fazendo Foi quando eu vi que eu tô vivendo a situação Onde só Deus e meu Jesus é a salvação, é a salvação Meu Deus, rogai por nós aqui da terra Que nossas vidas sejam livres e veloz Que eu tenha força pra continuar Meu Deus, rogai por nós aqui da terra Que nossas vidas sejam livres e belas Que eu tenha força pra continuar A vida é louca, moleque, tô no veneno Tu veja a cena e escuta o que eu tô dizendo Tô com moleque vivendo a opressão Só tá sentado a borracha da sangue bom Um dia desses fui ali bem na esquina Trocar uma ideia com os parceiros e os maduinas E quando eu vi uma viatura a milhão Os três fadados desceram com a arma na mão Moleque doido, meu mano foi mó tormento Nem perguntaram o que ali tamo fazendo Foi quando eu vi que eu tô vivendo a situação Onde só Deus e meu Jesus é a salvação, é a salvação Meu Deus, rogai por nós aqui da terra Que nossas vidas sejam livres e veloz Que eu tenha força pra continuar Meu Deus, rogai por nós aqui da terra Que nossas vidas sejam livres e belas Que eu tenha força pra continuar Minha TV Produções, cê tá confiado, né?